Depois de muita expectativa, chega a Lauro de Freitas, a caravana dos esportes e das artes. Tudo entre os dias 3 e 6 de abril, bem aqui no nosso estádio municipal da Itinga. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que o professor Paulo Gabriel, que é o nosso secretário de educação aqui no município. Professor, como é que funcionam essas caravanas e por que eles estão vindo a Lauro de Freitas? Então, a caravana das artes e a caravana dos esportes, elas são organizadas pelo Instituto Mapumalanga e pelo Instituto de Esporte e Educação, que é presidido pela nossa querida medalhista Ana Moza. E esses dois institutos juntaram para construírem essas caravanas que percorrem o Brasil. E esse ano a gente tem a honra de ter Lauro de Freitas inaugurando esse conjunto de caravanas no reconhecimento do trabalho da prefeita Moema, no reconhecimento da importância de Lauro de Freitas para a Bahia e para o Brasil. Eles nos contactaram há cerca de um mês. Nós aceitamos prontamente após o ok da prefeita Moema. Estamos nós, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Esportes, e a Secretaria de Cultura e outras secretarias, todos imbuídos para construir uma grande caravana que marcará definitivamente a chegada da cidade educadora em Lauro de Freitas. Essa caravana acontecerá nesses dias de 3 a 6, com várias iniciativas de esportes, de artes e de formação continuada de professores, tanto aqui quanto no colégio próximo de Lauro de Freitas, integrando professores, integrando estudantes e integrando toda a população de Lauro de Freitas em diversas atividades de cinema, de cursos, de atividades esportivas, de atividades de arte e educação, tudo isso para mostrar a importância das artes e a importância dos esportes para a formação integral do ser humano. Muito bem, essa caravana, ela está trazendo benefícios para os professores, que vão ter atividades para eles, voltadas para eles, para os alunos da rede municipal e também para toda a população de Lauro de Freitas, não só da Itinga, mas que quiser vir para cá para conhecer, para participar, para assistir um filme, ver todas as atividades que vão ser contempladas aqui. Isso, nós teremos atividades esportivas, atividades de artes, formação de professores, teremos o cinema da Disney, no dia 4 nós teremos aqui uma grande demonstração, uma demonstração que eu acho que todo o povo da Bahia, todo o povo de Lauro de Freitas vai adorar, que é a vinda do nosso mineirinho, um dos maiores esquetistas de todo o mundo, que estará aqui pela primeira vez na caravana, blindando com Lauro de Freitas, esse momento tão importante do skate, que logo, logo se tornará um esporte olímpico, enfim, nós teremos um grande momento, dialogando com Lauro de Freitas o conceito da cidade educadora, que é algo que visa justamente construir essa concepção de uma escola aberta, de uma escola voltada para a população, e interagindo com todos na construção de uma cidadania plena. Esse primeiro momento da cidade educadora que você está falando, a gente vê várias secretarias e a prefeitura, todo mundo trabalhando em prol desta caravana, de fazer o melhor para Lauro de Freitas nesse primeiro grande evento. Isso, nós temos a Secretaria de Esportes, Cultura, Educação, Infraestrutura, enfim, a prefeita, sob a liderança da prefeita Moema, construindo um grande momento, apoio de diversos institutos, construindo esse grande momento, que é um momento em que a gente abre para a população de Lauro de Freitas, esse projeto, esse programa, esse conceito de cidade educadora, que visa justamente fazer com que cada território, cada bairro, cada rua, cada lugar de Lauro de Freitas se transforme num lugar de educação plena, transformando seguramente a escola de Lauro de Freitas num lugar aprazível e seguramente que todo mundo vai querer estar. Muito bem, professor. Para a gente terminar essa entrevista, eu queria que o senhor convidasse a população toda de Lauro de Freitas para vir para cá, para conhecer essas caravanas. Então, de 3 a 6 de abril, nós teremos aqui no Estádio Municipal de Itinga, essa grande caravana, capitaneada pelo Instituto Mapumalanga e pelo Instituto de Esporte e Educação da nossa querida medalhista Ana Moza. Nós vamos ter muitas atividades, vamos ter shows, cinema, uma apresentação especialíssima de um dos maiores esquetistas de todo mundo, que é o Mineirinho. Enfim, nós vamos ter atividade para toda a família, atividade para professores, atividade para estudantes. Eu não tenho dúvidas de que, por muitos e muitos anos, essa caravana marcará a lembrança de todos os nossos laurofreitenses como um grande momento e que deixará marcas e, acima de tudo, deixará projetos da cidade educadora para todos nós. Muito bem. Está aí o convite do nosso secretário de Educação de Lauro de Freitas para você que está em casa participar desse grande evento que vai acontecer aqui entre os dias 3 e 6 no Estádio Municipal da Itinga. Obrigado. Obrigado.